Uma das coisas interessantes de fazer o programa da OAB é que são diversos temas que aparecem para a gente discutir. E hoje eu vou falar sobre um tema muito interessante, que é sobre a psicopatia. E o doutor Ricardo Duran, advogado criminalista, amigo de longa data, escreveu este livro. Primeiramente, prazer tê-lo aqui, Duran. Prazer é meu, Sérgio. É sempre um prazer estar ao seu lado, e mais uma vez neste programa, pra gente trocar ideias a respeito de um assunto tão importante. Esse assunto é algo que sempre existiu, essa discussão, essa questão ao longo do serial killers e tudo mais. E com rede social ficou muito mais próximo. Antigamente passavam no jornal escrito e as pessoas acompanhavam até a história pela televisão ou pelo jornal. E com as redes sociais ficou imediato isso daí. E a gente tem cérebros casos no Brasil, né? Durante que você deve ter tido alvo até de estudo no seu livro, o da luz vermelha, o maníaco do parque, assim, vários serial killers, né? E aí a minha pergunta vai, o que pra gente ter ideia realmente quando um crime constitui fruto de uma psicopatia, quais são os elementos aí pra gente caracterizar um psicopata? Primeiramente é importante dizer que muitos acreditam que a psicopatia é uma doença. E a psicopatia não é uma doença, né? A doença tem uma causa definida, inclusive a partir de exames que podem aferir se a doença está ou não instalada. O caso do psicopata se trata de um transtorno de personalidade. É um modo de ser, como dizem alguns experts no assunto, né? Ele, o psicopata, ele não tem sentimentos, ele não tem emoção, ele tem um problema ali, uma falha grave no seu sistema límbico, que administra as emoções no ser humano. O que faz com que ele não responda emocionalmente da mesma forma que um ser humano comum. Porém, ele tem plena capacidade de entendimento quanto a fatos ilícitos e de autodeterminação diante dessas questões. O que o diferencia aí muito daquele doente mental, por exemplo, um psicótico que não tem, numa crise psicótica, ele não tem a noção daquilo que ele está fazendo de acordo com a lei. Se você pegar os casos importantes do Brasil, desde a Suzana Von Hurtkoff, o Gil Henkugay, lá que matou os pais, quer dizer, todos têm uma premeditação, são mais, eles têm outros elementos, são sociopatas, são psicopatas, você tem todo um modus operandi deles, né? Sim, inclusive, Sérgio, você trocou numa questão, umas terminologias que elas muitas vezes causam um pouquinho de divergência, inclusive na doutrina, que a gente, em razão de ter escrito esse livro, foi buscar profundamente essas questões. E muitos fazem uma diferenciação entre o psicopata e o sociopata, quando, na verdade, os termos definem apenas um ser, né? Alguns querem definir, por exemplo, a sociopatia como aquele sujeito que, após ter interações com o meio, interações, vamos dizer assim, negativas, traumáticas, ele acaba desenvolvendo o transtorno. E o psicopata nasceria com esse transtorno, né? Mas essa diferenciação não é aceita pela maioria dos expertos no assunto, né? Que entendem que o termo define um só tipo de indivíduo, tanto o sociopata como o psicopata, e como também é usado o termo condutopata, né? Por outros estudiosos, né? Durante, isso é um tema que chama muita atenção. A psique humana sempre desperta a atenção. E, nos casos, provavelmente, do serial killer, vamos falar assim, há todo um enredo que envolve os crimes. Você tem o maníaco do parque, que estava sempre no parque, esperando as pessoas. Você tem outros filhos que matam pais. E toda a sistemática, todo o enredo, chega até teatral desses crimes. Nos Estados Unidos, teve o caso do Canibal. Eu era criança, eu me lembrava, na revista a Manchete aparecia. E depois teve, agora, na Netflix teve o filme, você mostra a indiferença. E ele comia carne humana. Quer dizer, tem um monte de casos raros, e lá atrás tem, já, se você pegar até a literatura, tem lá o Jackson Tripador, que era, provavelmente, resultou em histórias de algum serial killer que vivia em Londres, lá no século XVIII, XIX. Quer dizer, se tudo isso chama, traz atrativo à população, que fala como se virou, se rendeu, por que aconteceu isso. Mas, falando da legislação brasileira, que é distinta da legislação americana, na legislação americana, provavelmente, ele vai ficar à prisão perpétua se não tiver uma pena de morte. Na legislação brasileira, a gente tem ali um período, como você bem colocou, e que depois vai se fazer o quê? E aí, eu lembro do caso do bandido da luz vermelha, que ficou há 40 anos, quando saiu, voltou a praticar os crimes. Talvez esse, qual seria a solução para isso? Se você permanecer eternamente, depois para manicômio, depois da prisão, o que seria? Então, Sérgio, na verdade, o que acontece? Enquanto a ciência avança nesta questão, no estudo do transtorno psicopático, nas ferramentas que podem ser utilizadas, e até tratamentos, existem alguns estudos em relação a tratamento para o adolescente psicopata, que começa a manifestar o transtorno psicopático. Um deles é bem interessante, que ele fala sobre a compaixão, usar a compaixão, trabalhar na compaixão, tanto em dar como receber a compaixão. É muito interessante o estudo, ele está abordado no livro, foi fruto de pesquisas e ele está muito bem delineado ali. Mas o que acontece? O que fazer com aquele cidadão que mata reiteradamente, é processado, condenado e preso e ao cabo da sua pena ele é colocado em liberdade? O assunto foi enfrentado pelo Superior Tribunal de Justiça. E pela lavra e relatoria da ministra Nancy Andrigui, se chegou à seguinte conclusão, ou melhor, à decisão, de que é possível, ao cabo da pena corporal, ou mesmo à medida sócio-educativa, quando se trata, por exemplo, do Champinha, que está justamente nessa situação, você efetuar a interdição civil desse cidadão ou adolescente, concomitantemente à internação compulsória, fazendo com que ele fique, por prazo indeterminado, a princípio, sendo acompanhado, para ver quais são as reações que ele vai tendo, mesmo após o cumprimento dessa pena corporal. Agora, concretamente, o Champinha é um homem de 35, 37, deve ter os seus 37 anos hoje, são quase 20 anos daquele crime quando ele era adolescente. Ele deve ter todo o laudo, esse laudo deve ser reiterado anualmente, sobre o seu jeito de agir. O Champinha sai da cadeia, ele volta a cometer crime, não volta? Muito provavelmente, segundo a literatura. Muito provavelmente, pela literatura, eu diria que praticamente 100%, afirma que casos tais voltarão a delinquir, que não a cura. Como disse, a psicopatia é um modo de ser, ele não vê aquilo como algo errado, ele simplesmente não tem absolutamente nenhum sentimento. Agora, existe uma corrente, que de fato, tecnicamente, vejo como correta, que esse tipo de internação, o qual citei, ele não pode ser decretado ad eternum, porque senão isso se assemelharia a uma prisão perpétua, o que é proibido pela Constituição brasileira. Então, como disse, enquanto a ciência avança, Serginho, o direito, a criminologia, a política criminal, ainda precisam estudar, e muito, para preencher estas lacunas na legislação brasileira. É, esse tipo de crime é como um desastre de avião. Às vezes, todos os dias morrem pessoas por um latrocínio, um acidente de carro, mas quando cai um avião e mata 100 pessoas, se torna uma repercussão maior. É a mesma coisa nesse tipo de crime. Às vezes, as pessoas estão morrendo todos os dias, mas quando tem um serial killer, chama, desperta. Tudo isso faz com que a população desperte algo e sinta mais quando há crimes desse tipo de... Inclusive, Sérgio, para poder aferir se alguém é um serial killer ou não, é preciso que ocorra mais de duas mortes em algumas, porque as definições são diversas. Pela definição do FBI, você precisaria de mais de duas mortes, você precisaria chegar de três mortes em sequência, com características semelhantes na prática desses homicídios, para que ele fosse identificado e, vamos dizer assim, qualificado como um serial killer. Nos Estados Unidos, a investigação e a polícia é muito bem avançada em relação à análise desses casos, né? A perseguição, a investigação. Aqui no Brasil, já não se dá tanta atenção a esse ponto específico. Só quando a coisa aconteceu é que vai se definir. Olha, estamos frente a um psicopata serial killer. Bom, eu estava comentando aqui sobre esses crimes que chamam muita atenção, mas também me traz aqui uma... Você estava comentando sobre a necessidade de reflexão na legislação e na criminologia, tudo acompanha o direito, sempre está acompanhando essas questões. Talvez essa seja uma... Eu não vou falar em prisão perpétua, que você vai ter que mudar a constituição e tudo mais, mas algumas das exceções que a legislação pode tratar e atrás de emenda, qualquer que seja, com relação a esse tipo de caso, especificamente para que... Não se a pessoa fique presa em presídio, mas também talvez em manicômio, talvez em alguma instituição que possa cuidar dessa pessoa e que ela não possa voltar. Então, eu acho que talvez seja um momento, porque não é o crimes isolados. Não. O tema é relevantíssimo, Sérgio. Você veja uma coisa. A estudiosa Ana Beatriz, por exemplo, ela disse que a cada 25 pessoas, uma desenvolve o transtorno psicopático. Se nós formos admitir que 1% da população brasileira, que essa é a estatística que se coloca em voga, 1% da população brasileira detém o transtorno psicopático, nós estamos falando em 2 milhões de pessoas. Se nós, no universo de 200 milhões de brasileiros, se você trazer 1%, são 2 milhões de pessoas que têm o transtorno psicopático. É lógico que, como disse, nem todos que detenham o transtorno psicopático serão serial killers. Aliás, uma parcela ínfima irão desenvolver essa conduta de matar em sério. Mas mudou um pouco também, porque há estímulos. Antigamente, havia casos isolados que chamavam a atenção das pessoas, mas hoje há um estímulo de rede social, de filme e de jogos, de videogame. Quer dizer, todas a gente acompanha questões que, outra hora, a gente não via. Você via um caso isolado, olha, fulano matou tantos, dez pessoas. Mas hoje há um estímulo dessa capacidade, desse raio que você está falando, muito maior. Acaba ensinando como cometer os crimes. Infelizmente, são gatilhos. São gatilhos. E essa questão da legislação, nós aqui, por isso que serve o programa, para essa reflexão. Talvez, num tema tão relevante, que chame tanta atenção, que acaba virando filme, minissérie, seja aqui ou no mundo, mereça um cuidado maior, mereça um estudo maior. E não estamos falando aqui em trazer prisão de perpétuas, nem nada. Nós estamos falando aqui em algum direcionamento para que as pessoas que fiquem protegidas até... Sim, alguma forma de enfrentar essa questão, que é uma... Exatamente, que é uma questão premente. E você tem uma ideia de um outro dado, até uma comparação, por exemplo, quem já não se deparou mais de uma vez com o portador de vitiligo, por exemplo. O mesmo número de portadores de vitiligo é o número de psicopatas, segundo as estatísticas. O mesmo número das pessoas que desenvolvem determinados transtornos usuais que nós vemos por aí, transtornos emocionais, inclusive, é o número de pessoas que desenvolvem um transtorno psicopático. Então, é muito relevante e precisa, sim, ser enfrentado pela legislação brasileira. Sim, nós somos bilhões de seres humanos no planeta Terra e milhões no Brasil. Ou seja, aumentou o número exponencial de pessoas com potencial psicótico ou qualquer que seja a terminologia desse desvio de conduta, desvio de caráter. Isso daqui, o Durant fez uma abordagem muito boa e merece, sim, eu vou ler, e merece aqui nossa atenção porque um aumento, assim, é algo, os crimes, na verdade, até um enredo do serial killer realmente sempre nos chamam a atenção. Eu quero agradecer aqui ao Durant pela presença, a gente vai debater mais aí uma outra oportunidade esse tema, o nosso tempo é escasso, aqui é informativo, mas é reflectivo também. Eu quero agradecer, parabenizar pelo livro, pela pesquisa, pelo mestrado, é muito importante aí que nós, operadores de direitos, sempre estamos em movimento, ampliando nossos horizontes e aí a gente contribui para a sociedade. Sim, Sérgio, eu agradeço aqui a presença poder falar um pouco desse livro e deixo esse exemplar em suas mãos. Então, você vai me dar aqui. Deixe esse exemplar aqui e depois vou autografá-lo. Aqui, você como nesse momento representando a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui em Santos, para que possa aí colaborar um pouco mais com a literatura, com os estudos também aqui na nossa casa. Muito obrigado. Obrigado, Uranto, espero por uma outra oportunidade, o convite já está feito e eu quero aproveitar aqui e mandar um abraço para o André, que trabalha lá no nosso centro esportivo, sempre está acompanhando o nosso programa. André, hoje eu não esqueci de você, nós sempre lembramos, mas hoje, vai um abraço para você. E aí,